Nós da área da terapia holística somos, digamos, um pouco discriminados nesse trabalho que nós fazemos. Por quê? Por não ser uma profissão que está na mídia todos os dias, em todos os meios de comunicação. Nós não ouvimos por aí, não vemos por aí, pessoas falando sobre a terapia holística na TV, todos os dias, no jornal, nas revistas. Onde mais se coleta informação voltada à área da terapia holística são nos sites, nos blogs e em alguns outros sistemas pela internet, redes sociais e um pouco até no Twitter. Existe uma ferramenta poderosíssima de uso comum para todos os profissionais liberais que normalmente é discriminada, assim como a terapia holística, essa ferramenta também é, que é o marketing. O marketing é uma ferramenta, a oriunda da administração, que serve para nos ajudar muito na questão de atrair, a questão de conquistar, manter e fazer com que os nossos clientes virem nossos amigos. E esse é o objetivo maior do trabalho da pessoa que trabalha na área da terapia holística. É fazer com que o teu cliente seja teu amigo. Por viver hoje na era da relação, é muito proveniente, é muito fácil hoje em dia fazer com que as pessoas se aproximem de você, pelo que você é e pela vibração que você transmite. E quando nós estamos nessa área da terapia, isso ocorre até com uma maior frequência. As pessoas gostam, se identificam e se aproximam. O marketing possui uma ferramenta importantíssima na questão de prospecção de novos clientes para atrair esses novos amigos, do qual iremos fazer nesse trabalho de terapia, que são preço, praça, produto e promoção. Cada um desses P's nos auxiliam de maneiras diferentes. Por exemplo, a questão da praça. Normalmente nós vimos os nossos colegas terapeutas montarem seus consultórios e não buscam o local mais adequado, digamos assim, para montar esses pontos. Seu ponto de venda, seu ponto de atendimento. Com isso, esquecem detalhes básicos importantíssimos, que são, toda vez que se monta um ponto, ele tem que ter dois fatores principais. Um bom acesso, um fácil acesso até ele. E ele tem que ser, como nós trabalhamos na área da terapia holística, silencioso. Parece se contradizendo, mas não. Tem que ser um local calmo e, ao mesmo tempo, tem que ser um local de fácil acesso. Que as pessoas consigam chegar através de ônibus, metrôs e tudo mais. E, ao mesmo tempo, um local silencioso, onde não haja muito ruído. Por quê? Porque a gente sabe que o ruído em excesso atrapalha durante as consultas. Sobre a questão do preço, nós observamos que as pessoas definem o preço de atendimento se baseando no que o mercado oferece. Isso também é um grande erro. Por quê? Porque a apreciação de um produto, ele deve ser considerado vários aspectos. Primeiro, quais são os custos que eu tenho para fazer esse atendimento? Desses custos, eu tenho que colocar, depois que eu conseguir contabilizá-los, desdobrá-los e contabilizá-los, eu tenho que colocar uma margem de lucro. Pois o custo vai ser simplesmente para pagar as despesas que eu tenho em cima daquele local do qual eu estou locando. Esse desdobramento de valor, ele serve simplesmente para pagar os custos básicos que tu terá para fazer aquele atendimento. E você precisa definir um valor líquido que vai ser o teu rendimento junto ao atendimento. Nunca esqueça, o valor que você tira para as despesas servem para as despesas. O valor que você tira, como sendo o teu salário, o teu lucro serve para as suas despesas pessoais. São duas coisas distintas. Então, a apreciação deve ser feita sempre se baseando nas despesas e no que você deseja de receita, para depois, sim, definir o preço final. O outro item também é a questão da promoção. A promoção, ela é confundida diretamente com a questão de liquidação e desconto. Só que promoção não é liquidação e desconto. Promoção é uma palavra que vem da palavra promover, que quer dizer divulgar, difundir, disseminar o que você faz. Aí se apresenta um outro erro gravíssimo, que é o seguinte. As pessoas não fazem o trabalho de divulgação dos seus espaços, seu trabalho como terapeuta, achando que, depois que ele faz uma certa formação profissional, vai ter uma fila enorme de pessoas querendo atender com ela. Isso é uma ilusão. Por quê? As pessoas precisam estar interessadas naquele produto que você está ofertando. Para elas se interessarem nesse produto que você está ofertando, é importante que você faça cartões de visita, folders, participe de entrevistas nas rádios, se possível na TV, seja colunista de um jornal, nem que seja jornal do seu bairro, de uma revista e assim sucessivamente. Existem muitas ferramentas que nos auxiliam nessa questão de divulgar o nosso trabalho. O outro ponto principal e o mais determinante é o produto que você está oferecendo. Nunca esqueça, falar de vender um produto é uma coisa, vender um serviço que é o que você faz é outra história. O produto você consegue apalpar, cheirar, dar para alguém tocar, o serviço não. As pessoas decidem fazer terapia com você por uma questão meio que empírica. Você até fala todo o trabalho que você faz para essas pessoas, mas o que define se ela irá fazer com você ou não é, digamos, o seu íntimo, é a decisão final do seu coração, do coração de quem está vindo lhe procurar. Então, às vezes, as pessoas pensam, bom, agora eu montei meu consultório, eu divulguei meu trabalho por aí, vai ter uma fila enorme para atender, como falei anteriormente. Você tem que sair daquele ostracismo que normalmente você desenvolve por uma certa questão de pouca prospecção do trabalho que você faz para que as pessoas conheçam. Então, saia desse ponto, saia desse momento que você se encontra aí dentro de uma concha, se mostre para as pessoas, para a comunidade, mostre o serviço que você pode fazer, os benefícios que você pode trazer a essas pessoas, que com certeza não irá faltar clientes. Veja bem, o sucesso do seu trabalho, ele é diretamente proporcional à sua conexão espiritual e o serviço de qualidade que você irá fornecer. Legenda Adriana Zanotto